Não tem coisa melhor que festar no interior Não tem coisa melhor que festar no interior Oh, 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 oh O parco vai lotado, o som já lotado A planta agitando e o piseiro vai lotado Todo mundo gritando, o agitando Solta o foguete, avisa que nós tá chegando Só quem tá feliz não, gritando, ei! Sim, vai lá, senhor! Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que festar no interior Oh, 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 oh Solta o foguete, que a marinha chegou Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que festar no interior Oh, 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 oh Solta o foguete, que a nossa banda chegou Vê, 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 vê Não tem coisa melhor que pensar no interior Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que pensar no interior Oh, 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 oh A banda agitando e o piseiro vai voltando Todo mundo gritando A banda agitando Solta o foguete, avisa que nós tá chegando Quero ver todo mundo dançando, hein? Vem! Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que pensar no interior Oh, 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 oh Que a marinha chegou Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que pensar no interior Oh, 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 oh Solta o foguete, que a marinha chegou Seguro o foguete Se a composição não...